Olha só, nessa semana, a Polícia Federal e órgãos ambientais realizaram mais uma operação contra dragas ilegais nos rios de Rondônia. A Polícia Federal em Rondônia, em parceria com o Ibama e a Sedan, foi deflagrada mais uma fase da Operação Febre do Fogo no Rio Madeira, entre os distritos de São Carlos e Calama. A operação envolveu embarcações táticas, 22 agentes federais, servidores do Ibama, policiais militares e o grupo de pronta intervenção da Polícia Federal. Durante a ação, 32 embarcações utilizadas em atividades ilegais foram desativadas e quatro pessoas foram presas em flagrante. O objetivo da operação é prevenir e combater crimes ambientais e a apropriação indevida de recursos da União, incluindo a extração ilegal de ouro do leito do rio. A operação busca proteger o meio ambiente e garantir que os responsáveis pela extração ilegal de recursos naturais sejam devidamente punidos. É a ação da Polícia Federal, gente. E vocês já sabem o que eu penso sobre a queima de dragas, né? Mas, enfim, o que não pode, aí a lei que determina é que se faça a limpargem de forma ilegal em lugares, em posições em que houver a proibição. É uma lástima, mas a lei foi feita para ser cumprida e a polícia está aí cumprida também com o seu dever. Mas vamos esperar que a gente possa ver aí os garimpeiros numa posição que eles efetivamente possam legalmente poder trabalhar e poder também criar as condições necessárias para que o próprio Estado de Rondônia também possa ganhar com tudo isso, né?